Antes de dar início à abertura oficial do sétimo encontro, por falar em tradução, eu vou fazer uma pequena audiodescrição. Meu nome é Erika Lima, sou mulher, branca, tenho cabelos lisos, castanhos na altura dos ombros e olhos azuis. Estou vestindo uma blusa em tons de branco, verde e azul. Estou na sala da minha casa com uma parede branca e um quadro ao fundo. Eu vou começar hoje falando um pouquinho da história do nosso grupo por falar em tradução. Ele foi criado em 2010 como Centro de Pesquisa por Falar em Tradução no IEL, com o objetivo de reunir trabalhos que coloquem em discussão a responsabilidade, criatividade, a tarefa de cada tradutor e tradutor em uma intersecção entre identidade, subjetividade e pluralidade linguística e cultural, com que as pessoas que refletem sobre este espaço de fronteiras indefinidas e movediças precisam lidar em seu trabalho, levando em conta que nessas travessias as contribuições, trocas, intervenções e subversões que levam à violência são inescapáveis e exigem novas formas de lidar com elas. Desde a criação, o grupo, e por falar em tradução, tem organizados eventos bianuais, cuja característica é trazer não só palestras, mesas e comunicações, mas também oficinas nas mais diversas áreas de atuação. De lá para cá, o grupo cresceu, foi cadastrado no CNPq, que temos hoje 22 estudantes de graduação e pós, e temos as três docentes que foram as criadoras, a professora Lenita e a professora Viviane, que foram as criadoras do grupo, e eu, que entrei em 2016. O crescimento também é comprovado pelo tamanho do evento. No primeiro encontro foram duas manhãs de palestras, três dias, uma sessão de comunicação e quatro oficinas. Neste sétimo encontro teremos cinco dias, com seis palestras, sendo duas internacionais, uma mesa, sete sessões de comunicação, uma sessão de pôster e dezenove oficinas. Uma novidade deste ano é o nosso logo, em que houve a inclusão da Malint. Nós já tínhamos o Tote, Hermes, Exu, Ganesha e São Jerônimo. A Malint, nascida na fronteira do mundo maia em 1496, com a morte do pai e um chefe azteca, foi vendida como escrava a outro clã, e depois entregue ao colonizador espanhol Hernán Cortés. A menina indígena escravizada, falante de Nautau e maia, serve de tradutora cultural e intérprete de Cortés, com quem teve um filho, Martín, em 1521, e é batizada Marina. Após a evolução mexicana, no início do século XX, Malint passa a ser vista como a mulher que traiu o povo mexicano, e apenas recentemente vai ter sua vida e suas decisões reconhecidas. Não só o seu inegável talento linguístico, ter sido a língua de Cortés, mas seu papel de diplomata, evitando mais violência com a população local. A complexidade envolvida na tradução será o tema da nossa palestra de abertura, que propõe um debate sobre a tradução de conteúdos polêmicos. Eu gostaria de agradecer a Eliane e a Aquila, que serão as nossas intérpretes de Libras, na sala do Meet, que está aí no chat, e agradecer bastante aos nossos palestrantes de hoje por terem aceitado o nosso convite. O professor John Milton vai ser o primeiro a falar. Ele é professor titular na USP, ajudou a estabelecer o programa de pós-graduação e estudos de tradução, e foi coordenador do programa de 2012 a 2016. Seu principal interesse é a teoria, história, sociologia e política da tradução. No Brasil, publicou O Poder da Tradução, em 93, reeditado como Tradução Teoria e Prática, em 98, cuja terceira edição foi publicada em 2010. O Clube do Livro e a Tradução, de 2002, e O País se Faz com Tradutores e Traduções, a importância da tradução e da adaptação na obra de Monteiro Lobá. O Hora do Brasil fez parte da organização de Agents of Translation, em 2009, Tradition, Tension and Translation, em Turquí, em 2015. Publicou também artigos e revistas acadêmicas no Brasil e no exterior, além de traduzir poesia, do português para o inglês. Junto com a Marilise Bertin, adaptou Hamlet, Romeo e Julieta e Otel. A segunda palestrante será a professora Linita Pizzetta, que é fundadora do nosso grupo, professora de Teoria e Prática de Tradução no Departamento de Letras Modernas da USP. Realizou pesquisas de pós-doutorado em Massachusetts, no King's College e na Yale University. Atua como tradutora profissional em editoras. Publicou atos de tradução em 2014. Organizou vozes da tradução com a outra fundadora, Viviane Veras, em 2014. Em 2019, publicou o Traduzir Traduzido, organizou o Traduzir Traduzido, diálogos com a tradução. Em 2020, nós organizamos, nós três, o grupo de pesquisa, a coletânea por falar em tradução, em comemoração aos 10 anos do nosso evento, que está disponível no site do nosso grupo. Passo então a palavra ao professor John Newton. Ok. Muito obrigado, Érica. Obrigado pelo convite. Eu conheço, por falar em tradução, acho que desde o começo, me lembro da primeira edição, 10 anos atrás. E tem muito material, então eu vou bastante rápido e eu vou fazer a apresentação agora. Deixa eu ver se está aqui. Acho que está pronto. Vamos play. Ok. Sim. Acho que está grande agora. Ok. Primeiro eu vou falar bastante rápido e vou tentar fazer 40 ou menos minutos. O material pode ser consultado, primeiras duas partes, no meu livro, que está aqui. A última parte vai ser para um artigo a ser publicado. E só queria começar ao próximo livro, a convidar todo mundo para fazer parte de Tradinfo. Vários já recebem informações. Temos um grupo de estudos na USP sobre adaptação e tradução que se encontra a primeira sexta-feira de cada mês. Se você se interessa em receber as informações ou entrar no grupo de estudos, só mandar um e-mail para mim, jmilton.uspbr. O meu próximo livro vai ser lançado este fim de semana e dois lançamentos. Canto Madalena, sexta-feira à noite. E a livraria da tarde, sábado, cinco horas. O livro aqui, o pai se faz com tradutores e traduções. O material das duas primeiras partes vem deste livro. E Lobato, junto com Emília. Ok, primeiro eu vou falar sobre a adaptação de Lobato de Peter Pan. E as críticas que ele faz ao governo de Vargas dentro de Peter Pan. Vou começar lendo o começo. Havia na Inglaterra uma família inglesa composta do pai, mãe e três filhos. Uma menina de nome Wendy, que era mais velha. Um menino do nome João Napoleão, que era o mais do meio. Ou outro do nome Miguel, que era o Cassolinha. Os três tinham o nome de Darling, porque o pai chamava não sei o que Darling. Esses meninos ocupavam a mesma nursery numa linda casa de Londres. Nursery, repetiu o pedrinho, que vinha a ser isso. Nursery, pronuncia-se nursery. Quer dizer em inglês, quarto de criança. Aqui no Brasil, quarto de criança e um quarto como outro qualquer. E por isso não tem nome especial. Mas na Inglaterra é diferente. São uma beleza os quartos de criança lá, com pinturas engraçadas, rodeando as paredes. Todos cheios de móveis especiais e de quanto brinquedo existe. Boi de chuchu tem? Boi de chuchu? O que é boi de chuchu? Talvez haja aqui gente do interior que brinca com boi de chuchu quando era criança. Minha filha, uns anos atrás, Marcela brincando com boi de chuchu e Barbie. Talvez não tinha, porque boi de chuchu brinquedo de meninos da roça em Londres é uma grande cidade maior do mundo. As crianças inglesas são muito mimadas e tem uns brinquedos que querem. Os brinquedos ingleses são dos melhores. E os brinquedos alemães, vovô? Ouvi dizer que na Alemanha é uma cidade que é o centro da fabricação de brinquedos. Se é verdade, meu filho, Nuremberg. Eis o nome da capital dos brinquedos. Fabrique-nos lá de todos os feitiços e de todos os preços e exporte-nos para todos os países do mundo. E aqui vovô, é que essa indústria está começando. Pedrinho declarou que, quando crescesse, ia montar uma grande fábrica de brinquedos da maior variedade possível. E que lançaria no mercado bonecos representando o Visconde e Salagosa, Emílio e Rabico de César. Todos gostaram muito da ideia e Dona Benta voltou ao assunto. Por isso, aquela nursery era um encanto. Imaginam que quem tomava conta das crianças era a Naná? Alguma criada? Não! Uma cachorra muito inteligente. Era a Naná que dava banho nas crianças. Quem se vestia para dormir e tudo mais. E muito de ridinho. Na noite em que nossa história começa. Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui. Lobato está dando uma impressão muito, muito boa da Inglaterra. Muito superior. A qualidade dos brinquedos é muito superior. Todas as crianças têm nursery. Eu tenho que declarar que eu nunca tive nursery. Só criança mimada, riquinha, que tem, tinha, tem nursery. E, mas o que está dando? Ela está, por meio da comparação entre as condições na Inglaterra para crianças e a qualidade dos brinquedos, colocando uma crítica ao Brasil. Nas primeiras edições de Peter Pan, há fortes críticas do governo brasileiro. Em, aqui, se vamos ver o texto aqui. Por que será que os brinquedos custam tanto e são tão ordinários? Aquele ouço que o povo comprou 5 mil reais, nem bem saiu do pacote e já derrubou o rabo e entortou a orelha. Por causa dos impostos para dinheiro. Quando você for presidente da República, precisa fazer uma lei que acabe com essa pouca vergonha de cobrar outros impostos sobre cavalinhos de pau, e tem outros exemplos de latos para ter esse celular e gaitos e assoprar. Tome nota. Na segunda edição, em 1935, a crítica fica mais forte. Por causa dos impostos. A parte destaque, meu filho. Há no Brasil uma peste chamada governo, que vai botando impostos e celos em todas as coisas que vêm de fora, a torto e direito, só pela ganância de arrancar dinheiro do povo para encher a barriga dos parasitas. A terceira edição, em 1939, também inclui o trecho em cima. O aparente o inclui, mas o único exemplar que eu consegui, na Biblioteca Monteiro Lobato em São Paulo, essas folhas tinham sido arrancadas. Na quarta edição, em 1944, na edição subsequente, o trecho foi cortado e o texto foi estabilizado. O que a gente está vendo, então? Uma recontagem. Eu não tive chance de traduzir todos os slides. Recontagem para os bonecos e as crianças. Uma interação. Parece que Lobato não faz o menor caso do copyright, como muitos escritores, tradutores e editores fizeram. Há uma mudança de ênfase. O lugar da anunciação, seguindo Júlio Cristivar, não é mais do Barry e mais do Lobato. E há um intertexto com as outras escritas de Lobato, a situação política do Brasil, a própria luta de Lobato para desenvolver as indústrias de ferro e petróleo. E Lobato também insere suas próprias ideias sobre política e sobre o ensino. As personagens acabam sendo porta-vozes de Lobato. Emília, anárquica, questionadora. Pedrinho, o industrialista. Lobato tinha planos. Ele tentou montar várias indústrias, vários tipos de investimento em fábricas. Educadora, dona Benta. E Peter Pan, anarquista, não conformista. Então, critica a ideia de autossuficiência econômica do governo Vargas, que resulta em bens de consumo de péssima qualidade. E como eu já falei, as casas das crianças inglesas têm bons sistemas, têm aquecimento, têm todos os brinquedos que querem. E a comparação acaba sendo negativa para o Brasil. E, como eu falei, com a proclamação do Estado Novo, as tentativas de buscar petróleo de Lobato tiveram que ser acabado. Lobato e os apoiadores perderam muito dinheiro. E ele critica continuamente a dominação do governo Vargas pelas cooperações internacionais, hoje em dia a gente chama multinacionais. O que foi muito importante foi uma entrevista que ele deu para a BBC, em qual ele elogia a Inglaterra muito. No Brasil, veneramos de coração a Inglaterra, porque desde os começos da nossa história, vimos lá interessar-se por nós e cooperar para o nosso desenvolvimento. A Grã-Bretanha deu muitos elementos do modelo de desenvolvimento para o Brasil. Muitas figuras brasileiras, especialmente Rui Barbosa, eram, como Lobato, anglófinos. E a palavra em inglês sempre foi e continua sendo um sinômeno de solidez, lealdade, resistência às novidades mal-cocidas. E ele cita o poema de Rudyard Kipling, If. Na época, muito, muito popular, parece que muita gente colocou uma cópia nas paredes ou em inglês ou em português. E podemos ver isso aqui. Temos a tradução de Guilherme de Almeida. Vamos ler só a primeira estrofe. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpa. De crer em ti quando estão todos duvidando. E pareces, no entanto, a chama de desculpas. Se és capaz de esperar sem te desesperes. Ou enganado no mentiu mentiroso. Ou sendo odiado sempre o ódio de esquivares. E não parecer bom demais nem pretensioso. Acho que dá para ver claramente o que está implícito. O bom, o homem bom, lobato, não pode sobreviver nesse mundo corrupto. De novo da entrevista, a humanidade tonteia diante do surto de valores da violência. O justo passa injusto, o certo e o errado, o errado e o certo. O bom é o mal e o mal é o bom. O pensamento livre é crime, a delação e a virtude. A história é falseada nessas escolas. Para que também se torne um instrumento de obra de inversão de todos os valores. E ele está escrevendo isso no final de 1940. Muitas cidades na Inglaterra, na Grã-Bretens, estão sendo bombadeadas pela Luftwaffe. Pior dias da guerra. Os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra. Minha cidade de Birmingham sofreu bombadeios constantes. E, apesar disso, a Inglaterra conseguiu plantar a árvore da dignidade humana nas suas colônias. Ok, Peter Pan foi visto como um livro subversivo. que ia dar às crianças uma ideia totalmente errada do Brasil. Moldando o espírito da criança à mentalidade demoledora do nacionalismo. E dando-lhe uma impressão muito negativa do Brasil. Também, as obras de Lobato foram consideradas muito materialísticas. Faltando qualquer tipo de espiritualidade. Deveriam ser proibidas porque eram perigosas para o Programa Nacional de Ensino. Não contribuindo para a juventude patriótica. Continuadora da tradição cristã unificadora da pátria. Então, Peter Pan foi confiscado no estado de São Paulo. Aqui podemos ver Peter Pan. Não sei, acho que não é brasileiro. Acho que é Alemanha nazista. Dona Benta no meio da fogueira. Ok, e o próprio Vargas? Todo qualquer escrito capaz de desvirtuar esse programa é perigoso para o futuro da nacionalidade. O nosso mal até aqui foi justamente dar liberdade excessiva aos escritores quando é o livro mais forte veículo de educação. O que aconteceu? Lobato foi acusado de insultar. Havia uma carta que insultava Getúlio e o General Goiço Montavos. E acabou recebendo uma pena de seis meses em março de 1941. E acabou na cadeia, acho que foi para o próprio São Paulo, Avenida Tiradentes, durante três meses, apesar de protestos enormes. Aqui temos, não sei como chamar em português, alguém pode falar, colocar no chat, mugshot, ficha de foto de cadeia. Acho que alguém me falou mugshot, em inglês mugshot. Ok. Lobato, antes de tudo, e também ante a Igreja Católica. Um livro foi publicado em 1957. A literatura infantil de Monteiro Lobato. O comunismo é para crianças. O padre Salles acusa Lobato de encorajar uma revolução comunista. Maus hábitos dentro da família, ateísmo e rebelião contra a propriedade particular. Podemos ver elementos socialistas na sua adaptação das fábulas. Os animais e o peste. O único animal para ser castigado e o burro. Não havia maior crime do que furtar a sacratíssima couve do senhor vigário. E na mosca e a formiguinha, o visconde e comenta. Muitas vezes um planta e quem colhe e outro. O lobo e o cordeiro. O carneiro e o cordeiro nunca contradiz o lobo. E Dona Bente explica esta fábula. Revela a essência do mundo. O forte sempre tem razão. Contra a força não há argumentos. E em o cavalo e o burro, Dona Bente ensina o significado da palavra solidariedade. Vamos para Hans Tadden. Aventuras de Hans Tadden. O que acontece aqui em Hans Tadden? Então, Dona Bente reconta. Desse mesmo jeito, inserindo comentários dela. Respondendo a perguntas dos picapãozinhos. E, de novo, temos esse intertexto. A mistura de vozes. A mudança no lugar de anunciação. Ouvimos a voz de Lobato. Não a voz original do Stadden. Um dos projetos não realizados de Lobato. Foi descrever uma história da América. Contada pelo vulcão andino. A Concagua. Os picapãozinhos. Ele queria dedicar mais tempo. A história. Os mitos da América Latina. E, em Hans Tadden, a visão de Dona Bente da colonização é totalmente negativa. O mundo é sempre dominado pelos mais fortes. A história da humanidade é uma pirateria que não tem fim. O mais forte sempre que pode, de prédio, o mais fraco. Só quando a justiça for uma realidade. Em vez de ser um ideal. E que as coisas mudam de rumo. Esse aqui é um dos comentários dentro de Hans Tadden. Dona Bente recontando, inserindo suas ideias às ideias de Lobato. Se não fosse a ganância dos brancos, quer portugueses, quer espanhóis. Ganância que os levou a insistir na escravização dos índios. Não teria havido nas Américas os horrores que houve. E a comparação entre os indígenas e os conquistadores. Sempre os indígenas saem melhor. Na voz de Dona Bente, na voz de Lobato. Pedrinho, pergunta por que esses conquistadores são sempre considerados grandes homens. E Dona Bente responde. Que? A história é escrita por eles. Uma pirata, quando escreve a sua vida, está claro que se embeleza de maneira a dar a impressão de que é um magnânimo herói. E ela ironiza. A entrada de uma certa cidade e guia-se a um grupo de mármore, que representava um homem vencendo na luta o leão. Passa o leão, contempla aquilo e diz. Muito diferente seria as estátuas se os leões fossem escultores. Leão, claro que uma meta fora aqui para os povos indígenas. Ok. E não podemos dizer exatamente que Lobato esteja defendendo a antropofagia das tribos brasileiras. Mas Dona Bente oferecia uma visão bastante favorável. Ou do tratamento que os indígenas davam aos prisioneiros europeus. E aqui esse parágrafo novo, vou ter tempo para ler tudo, fala sobre todas as torturas. Podemos ver a parte realçada. Os índios não torturavam. Diferente dos europeus. Brincavam com as vítimas apenas. Davam esposas. Davam comida. Assim é que, depois de tal dança de pernas amarradas, eles rodearam Hans para escolher pedaços. A perna minha dizia um. O braço meu dizia outro. Eu quero este pé, exclamado. O terceiro. Durante um certo tempo tinha boa vida. Comia bem, para ser comido depois. E tinha esposa. E de novo brincando. E outro elemento muito importante. A maneira na qual Lobato colocou insultos ao deus cristão. São versos cantados em honra do meu deus, explicou Hans. Teodos é tipo de excremento. Exclamaram diversos. Hans, que era muito piedoso, magoou-se com aquilo e memorou. Olhando para si. Como pode este deus poderoso sofrer com paciência estes insultos? Dá para ver as críticas à igreja católica. E dá para entender porque Lobato foi criticado muito. Houve queimação dos livros de Lobato em várias escolas católicas no Brasil. E tem referência de Taubaté, Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Deve ter muitos mais no Brasil inteiro. Ok. Cunhambebe, o chefe indígena do Tupinambá. Que Lobato mostra comendo a perna de um guerreiro derrotado. De novo, parte do projeto que Lobato nunca conseguiu fazer. Um projeto que é realçar as qualidades dos héroes indígenas brasileiros. E vamos para a terceira parte. Tempo, acho que está mais ou menos bem. Cancelamento de Lobato. Vamos agora para os últimos 10, 15, 12 anos. Ok. Vamos para 2010. E Lobato é acusado de apoiar maus tratos de animais em caçadas de pedido. Em 1933, a onça responsáveis pela morte da onça foram repreendidos. E um tal de Antônio Gomes da Costa Neto pegou isso. Mas ele não ficou no lado do maltratamento dos animais. Ele observou a comparação das personagens, especialmente de Anastasia, com certos animais, macacos, urubus, besouros, rinocerontes. E ele levantou isso com a Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, solicitando uma análise. Ganhou muito, muita publicidade na época. Acabou no STF, que rejeitou a exclusão da obra de Lobato das escolas. Mas também opinou que o sistema escolar deveria fornecer uma orientação sobre as relações étnicas e raciais. Aí houve Carta Capital. Carta Capital tomou o lado da caçada ao racismo. Como o Brasil se debate na luta simbólica e pragmática contra o preconceito racial. Há exemplos da atual polêmica sobre a obra de Lobato. Então, a sentença que foi citada muito, tinha Anastasia. Esquecida de seus números de reumatismo, trepou que nem uma macaca de carvão. Pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida, senão trepar em mastros. Então, Carta Capital liderou o argumento que essa discussão deve ser ampliada e deve ser discutida como o Brasil deve lidar com o racismo do plano simbólico da literatura e dos objetos culturais produzidos antes da conquista dos direitos civis e que agora estão retornando de forma assustadora em um país que se gabe de sua suposta democracia racial. Então, várias pessoas, Ivair Augusto de Santos, autor de Direitos Humanos e as Práticas do Racismo, realizou que o elemento de racismo em Lobato tinha sido negligenciado e que ele nunca deixaria seus filhos ler Caçados de Padrinho ou outros livros de Lobato. Também temos outros nomes aqui, não vamos ter tempo aqui. O autor Alê Santos, ironizando que Lobato, o senhor Leopato e o Reusado, conhece de militante de racismo, gostaria de esterilizar o Sérgio Camargo, porque isso que ele escreve no livro Presidente Negro, quando os negros acabam sendo esterilizados pelo creme de cabelo. Temos Luana Tolentino descrevendo sua infância, orando que Deus a transformasse em uma menina branca para evitar bullying. E a ideia de que Lobato denigra os negros e Tia Anastasia é demonstrada como uma pessoa de capacidade intelectual limitada, até merecedora dos insultos de Emília. E Tolentino descreve um estudo de Eliane Debus que mostra que pouquíssimas obras infantis têm personagens negros. E ela, contrapartida, ela enfatiza a apropriação de chapuzinho vermelho para a Amazônia, chapuzinho vermelho e negra, esperta, generosa, carregando comida tradicional da Amazônia. E o Lobo é a mítica tonia amazônica. Então, uma adaptação brasileira mostrando divergência de raças na Amazônia. Pietro Divan, uma grande crítica ao Lobato, na área de Eugenia, demonstrando que, descrevendo o Lobato como membro da Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada em 18, e citações de Presidente Negro em um Lobato, uma carta de Lobato a Renato Kell. Tu és o pai da Eugênia no Brasil. E a Tita devia me dedicar ao meu choque das raças do Presidente Negro. Grito de guerra para o Eugênia. Precisamos lançar vulgarizar essas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só, poda. E como havia, então, vamos, isso aqui vai ser uma área bastante controversa. Que vou desenvolver daqui a pouquinho. Folha de São Paulo se posicionou contra a Carta Capital. Enfatizando o seguinte ponto. Todos os obras do passado exigiram algum tipo de ajuste. E sempre haveria o risco de eliminar sutilezas importantes. E a literatura como documento do passado, as ideias do autor serão, assim, mutiladas, se são trocadas, mudadas, censuradas. Outras técnicas poderiam ser utilizadas, como notas de rodapé, prefácio, orientação pais e professores, muita coisa na internet sobre esses conteúdos. João Cicantini, acho que é professor no Rio Grande do Sul, da Unesp, acusa os críticos de ler um passado pelas lentes do presente. Assim, produzindo um analfabetismo histórico, totalmente antiliterário, resultando em uma ditadura do politicamente correto. E ameaçando o estudo da literatura nas escolas. Supondo educadores e leituras não têm consciência crítica em que o livro requer instruções, como deve ser o livro. A criatividade lobato não deve ser adulterada. Marisa Logioro participa bastante. É uma grande crítica literária da Unicamp, Mackenzie, que escreveu muito sobre lobato. Ela se pergunta se realmente pessoas descendentes de africanos se sentem ofendidas. de um exemplo de Luana Tolentino, que dizia que sim, dos outros exemplos que o deu. Mas ela aparece nesse artigo de 2011 contra a ideia de paratextos. não deveríamos dirigir o leitor para uma leitura específica. O leitor deve construir a sua própria compreensão do texto. Eu vou mostrar que ela vai se contradizer com o próprio texto sobre lobato mais recente. Vou mostrar de aqui um pouquinho. Ela dá um exemplo aqui, Caçadas de Pedrinho, da Editora Globo, de 2008, na qual a introdução diz que vem de uma época em que os animais silvestres ainda não eram protegidos pela Ibama, nem eram assuntos uma espécie ameaçada de extinção. Então, de novo, Marisa seria totalmente contra essa ideia. O leitor deve sacar que cem anos atrás não havia, não existia Ibama e tinha muitas onças por aí. Eu sou um membro aqui do canal. Bem-vindo, Doente Nova. A gente faz tempo que fez um comentário. Tem muita interferência. Tu vai ter. Alô? Vai funcionar. Alô? 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 Tem alguém que está... Posso continuar? Sim. Ok. La Jolla só encontra admiração por ti, Anastasia. As referências como uma preta estimada, preta estimada e mão cheia, mostram o afeto incondicional por parte de Pedrinho Narizinho, embora ela é frequentemente insultada por Emília. Muitas vezes ela é companheira de Dona Bento quando a matura e adulta, maturidade e adulta necessária. Reforma da natureza, o rei Karol da Romênia, depois de conversar com General de Gol, disse a Mussolini que conhece apenas duas pessoas, Dona Bento e Tia Anastasia, que poderiam ser chamadas a representar a humanidade. E... Caçadas de Pedrinho termina com... Agora chegou minha vez. Negro também, gente sim. Que nos dá a ideia de que Tia Anastasia e os negros em breve se tornarão empoderados. Ok. Vanetti, Desmond Santana, Felipe e Chami discutam esse trecho-chave, que eu vou ler de novo. Tia Anastasia esquecidas e os numerosos rumatismos trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima. Com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida senão trepar em mastros. Ok. Para Vanetti e Chami, isso não é racista. O macaco de carvão, que não é negro, muitas vezes tem pelagem laranja. A Muruki, sempre que Lobato quer demonstrar que alguém sobe ou pula em algo como destreza, ele compara a pessoa a um macaco. Seja pessoa preta ou branca. E não há nada de despreciativo nisso. O que o Chami e a Anastasia estão tentando colocar é que estamos vendo o livro que foi escrito cem anos atrás com os olhos de hoje. Ok. Eugênia também. Na tese de José Wellington de Sousa, de doutorado em razo e higiene na obra geral de Monteiro Lobato, mostra especificamente dois tipos de higiene. A higiene positiva é a melhoria da higiene nas campanhas de vacinação, vistas especialmente no personagem do campeão indolente Jeca Tatu. Então, a higiene positiva é a higiene e a higiene negativa é a seleção de raças. Em muitos casos, Lobato elogia pessoas negras, como a gente vai ver daqui a pouquinho, temos pouco tempo aqui. Ok. Referência de Lobato a Ku Klux Klan. Claro que a gente lê essa carta aqui. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar. E estaríamos livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo o jogo do galego. E sempre demolidor porque a mestizagem do negro destrói a capacidade de construir. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo Lobato contra o conceito de mestizagem. Não exatamente contra negros. Contra a mestizagem, contra a mistura. Isso aqui foi muito importante. Um ponto muito importante. Claro que totalmente contradito por Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. que ele elogia e acha miscigenação um elemento muito, muito positivo. Podemos ver Lobato contradizendo essa ideia. Não exatamente contra a raça negra. Mas contra a ideia da mistura, da miscigenação das raças. Claro, podemos ver isso com olhos muito negativos. Se vemos, por exemplo, isso foi defesa do sistema de apartheid na África do Sul. E a população negra sempre tinha posição social desfavorecida comparada com a população branca. Ok. Outra crítica que defende Lobato, essas cruzões de racismo, é Silza Bignotto, agora profissional UFOP, que critica a ideia de pegar fragmentos. E ela elogia Lobato ao fato que ele colocou personagens negras, Saci e Pereire e Tia Anastasia, diferente de outros atores contemporâneos que ignoraram personagens negras. Lobato coloca Saci e Anastasia como personagens centrais. E acho que vou pular algumas coisas aqui. E para o Silza Bignotto, o primeiro herói negro de Lobato, ele é muito esperto na maneira na qual ele e Lobato explicam seu conceito de vida, a morte e progresso. E ele tem alguma coisa em comum com Machado de Assis. e também Lobato publicou o alto negro Gabriel Marques, Os Condenados, em 1923, e também Lima Barreto e outros escritores negros. E em setembro de 1923, Lobato escreveu uma crônica elogiando as virtudes dos negros e criticando vícios dos brancos. E na mesma época que a eugênia negativa, especialmente na Alemanha nazista, estava ficando cada vez mais popular. Ok. Eu vou terminar agora vendo o reescrito, a tradução intralingual, da bisneta do Lobato, Cleo Monteiro Lobato. E o que ela faz? Ela atualiza o livro de Lobato. Ela corta expressões negativas de Anastasia Negra de Estimação, Pedras Negras de Limo, que Lúcia chamava de Tias Anastasia do Rio a Boa Negra. Cleo mora nos Estados Unidos e foi profundamente afetada pela morte de George Floyd em 1920. E ele decidiu colocar Anastasia em pedigualdade socioeconômica com Dona Bento. Já não é empregada em cozinheira, mas sim amiga de Dona Bento, embora ainda é uma ótima cozinheira. E as ilustrações de Rafael Sam também lhe dão uma coca e roupas de estilo africano. Acho que turbante. Não sei onde coca veio. Turbante, assim. Dá para ver. Aqui veio estilo africano. Aqui podemos ver o que foi cortado. A negra, ela... Boa negra, não. Beisaria. A palavra chave é beisaria. Isso aqui que... Ok, dá para ver que ela dá razões que sim e não se pode usar. Especialmente a palavra beiso, beisaria, que tem essa ideia muito, muito negativa. Aqui. Que difícil. Não temos thick lips. Não temos equivalente em outras línguas. Aqui. Podemos ver aqui. Mano Vitor Filho, 72. Aqui. Brasiliense. Aqui. In this drawing, Te Anastasia is a piece more similar to a pig. And the other human characters. Isso aqui. Relativamente recente. E... Ela cortou... A ideia de Cleo é que... É que hoje em dia... Temos que mudar as coisas. Temos que adaptar. Tem certos elementos enlubados sim, que não são aceitados hoje em dia. Então, temos que mudar. Temos que cortar certas coisas. Temos que fazer uma... Faxina, uma limpeza bastante leve. Ela não corta muitas coisas. Só esses elementos. Mas também aqui no segundo parágrafo. Marcos de Rabicó. Quando... Outro porquinho é morto. Hoje, matar porcos é inaceitável para crianças pequenas. E Cleo sentiu necessidade de criar uma versão mais leve. Cortando o fato que outro porquinho foi morto. Para salvar Rabicó. O marido de Emílio. Ok. Eu acho que... Não vou... Eu vou ter tempo só para mencionar. A companhia de letrinhas Reinações de Narizinho. Que... Nessa versão... Quando aparecem palavras com... Negra de... Estimação. Eu fui de... Marisa Legiolo também. Quando aparecem... Essas palavras... Essas expressões chaves... Emílio entra numa conversação com Narizinho. Que explica que hoje em dia não se deveria usar esse tipo de linguagem. Parece que agora Marisa Legiolo, que estava criticando esse tipo de interferência. Agora está usando aqui. Bem surda também. E Emílio acaba sendo muito bonzinho aqui. Também politicamente correto com defeitos físicos. Aqui... Narizinho... Explica... Gosto assim... Pensando bem... É bom conviver com pessoas... Bichinhos... Não importa se com perna ou sem perna. Com visão ou sem visão. Sem visão. Isso chama diversidade. Então... Tem que entrar em diversidade. Outro livro de Marisa Legiolo, Lilian Schwartz. Lobato... Um tipo de autobiografia de Lobato, além do túmulo. E ele ser arrependido de todos os erros que ele fez. Especialmente... Agora ele gosta da arte moderna. E ele se arrepende de ter maltratado Tia Anastasia. Um paralelo muito interessante. Que eu fiz um artigo com Marina Dharma sobre Monteiro Lobato na Rússia. E Emílio é boazinha. A gente chamou o artigo de Emílio cidadão modelo da União Soviética. Parece que a gente está indo para o mesmo tipo de coisa. Para terminar um livro que eu gostei muito. Emílio 100 anos. Vários desenhos de artistas jovens mulheres. Emílias alternativas. Uma Emílio negra. Outra boneca negra. Com um olho só. Aqui dos anos 80. Com Ghetto Blaster. Aqui uma outra Emílio de pano. Aqui. Aqui. Ok. Eu falei bastante. Eu vou parar de falar. Acho que voltamos a falar quando temos a discussão. Depois da fala da Lenita. Eu rapidamente passo a palavra. Stop share. E passo a palavra para a professora Lenita. Reitor Guimarães. Está em algum lugar? Eu vou. Bom pessoal. Então. Nossa. Nosso debate sobre a tradução de conteúdos polêmicos. Para a abertura do sétimo encontro por falar em tradução. Passo a palavra então para a professora Lenita Pizeta. Que vai fazer a sua apresentação agora. E logo em seguida teremos a discussão com o professor John Milton. A professora Lenita. E a participação de quem estivermos assistindo. Então. Com a palavra a professora Lenita. Posso começar, Érica? Não sei se a minha tela está certa. Mas enfim. Vamos lá. Eu agradeço a... Está certo, Érica? Está certo. Tá. Eu agradeço muito ao John por ter aceitado o meu convite. Achei a apresentação dele muito interessante, muito rica. E de fato, John, as pessoas têm que ler o seu livro. Porque, enfim, tem muito assunto, tem muito material, né? Um volume grande de coisas para serem conhecidas e discutidas, né? A minha apresentação vai mais ou menos no mesmo sentido da do John. E é sobre uma intervenção que eu fiz numa tradução. E aí, o que isso gerou em termos de reação dos leitores e tal. Para explicar isso, eu vou falar muito rapidamente sobre... Pode passar esse primeiro slide? Retomar um livro meu de 2014 que analisa éticas da tradução, né? Então, as éticas seriam assim, mais ou menos... Por que você está fazendo aquela tradução? Qual é o principal motivo daquela tradução? E as éticas são difusão de conhecimento, imersão na textualidade, enriquecimento e intervenção política. É o quarto tipo de ética. Aqui, a gente tem a instigação e tem o amortecimento. E cada um desses itens eu analiso com estudos de caso, etc. Eu quero ficar só na técnica do amortecimento. E aqui eu explico rapidinho. Basicamente, a ideia é de que se um texto ou outro tipo de mensagem pode trazer conflito e acirrar a violência entre grupos sociais, o tradutor tem justificativa para suavizar os termos em sua tradução. E aqui eu estou complementando. Sei que essa é uma proposta controversa, mas é a minha convicção. E eu vou mostrar para vocês como é que se deu isso. Na verdade, quando eu escutei todas as... Essa ética de... É uma ética de amortecimento que fizeram com o Lobato, com os textos. A Emília ficou boazinha. Todo mundo é joia e tal. Não sei, né? A gente fica meio com a resistência. Vamos ver como é que eu apresento isso aqui para vocês. Pode passar? O que eu estou chamando aqui de... O caso Lovecraft. Eu fiz traduções de contos do Lovecraft para a editora Martin Martin Claret. Esse é o certo de falar. E um deles era... Se chama Herbert West Reanimator. Ou Herbert West Reanimador. Esse conto reflete uma tendência de experiências científicas mesmo que houve no século XIX, século XVIII, de tentar reanimar cadáveres por meio de eletricidade. O exemplo mais típico que a gente tem, mais conhecido, é o Frankenstein, né? Da Mary Shelley, que foi escrito em 1818. Em cem anos depois, um pouco mais, o Lovecraft escreve esse conto do Herbert West. Então, basicamente, a história que ele é um médico da Universidade da Miskatonic University, que não existe, mas aparece em várias histórias do Lovecraft essa universidade aí. Ele faz clandestinamente experiências de reanimação com cadáveres. Ele busca cadáveres cada vez mais recentes, porque ele acha que quanto menos tempo fizer que a pessoa morreu, mais chance de reanimar. Na passagem comentado aqui, ele sequestra o cadáver de um negro que acabou de morrer em uma luta, que também é clandestina. Então, foi fácil para esse médico roubar o cadáver, porque quando um dos lutadores morreu, todo mundo ficou morrendo de medo, porque a polícia ia chegar, etc. Ele falou, não, 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 deixa que eu cuido da garrafa aqui, eu levo esse cadáver, ninguém vai ficar sabendo, etc. Pode passar. Então, isso aqui eu achei uma informação na internet, dizendo sobre essas experiências. O Lovecraft não tirou isso do nada, né? Então, pouco depois de Frankenstein ser publicado, o Dr. Andrew Lure, inspirado pelos procedimentos de Galvani com Hans, testou sua teoria da eletricidade animal no cadáver de um criminoso executado. Realizado diante de um público no teatro de anatomia da Glasgow University, o experimento produziu alguns efeitos bizarros, incluindo respiração aparente, extensão violenta das pernas e expressões faciais. Lembrando que galvanização vem de Galvani, Luigi Galvani, que é uma ideia de revestir ferro com zinco, mas tem aí um lance elétrico, e é isso aí que esse Dr. Andrew aí e o próprio Galvani também realizaram com alguns animaizinhos, as Hans principalmente. Pode passar. Pode passar. Essa é uma gravura de um procedimento que foi feito de uma tentativa de reanimação por esse médico de Glasgow, da Escócia. Então, é uma coisa... é bom para quem quiser escrever história de horror. É uma ideia legal. E o Lovecraft foi lá e... como é que fala? Aproveitou essa ideia. Pode passar. O trecho em questão, que me incomodou muito na hora de traduzir, é quando ele está descrevendo a tal da luta clandestina. Então, ele está falando que a luta foi entre duas pessoas, um branco e um negro, e que o negro foi morto. E é esse cadáver desse negro que vai ser raptado pelo Dr. Herbert West. E o trecho que, para mim, ficou muito pesado foi... He was a loathsome gorilla-like thing, with abnormally long arms, which I could not help calling four legs, and a face that conjured up thoughts of unspeakable Congo secrets, and tom-tom poundings under an eerie moon. Então, é o que me... Depois ele fala que o negro vivo devia ser mais feio do que ele estava... do que o aspecto dele morto, etc. Vamos à frente. Só para vocês terem uma ideia, essa tradução eu peguei no Kindle. O tradutor é Alex Zucki, mas eu tenho a impressão de que isso aqui foi publicado naquele... Sabe aquelas coisas que a gente põe na Amazon? Ah, eu quero publicar um livro, vai lá e publica o livro? Você põe no formato certo, eles publicam, porque não achei o nome da editora, mas o tradutor está aí. Vou ler o pedacinho correspondente. Ele era uma criatura repugnante, parecida com um gorila, com braços anormalmente longos, que eu não pude deixar de chamar de pernas dianteiras, e um rosto que evocava pensamentos sobre segredos indescritíveis do Congo, com tambores soando sob uma lua misteriosa. Pode ir adiante. Aí, eu conversei com os editores e falei assim, ó, eu posso mudar isso aqui? Porque eu acho que para a história não tem importância nenhuma essa descrição do negro, né? Então, eu transformei esse negro numa figura atraente. Então, o que eu fiz? Era um homem forte, com corpo atlético, um deus de ébano, aí vai o clichê mesmo, né? Cujo rosto sugeria sutis magias de mundos distantes e diabólicos rituais ao som de tambores noturnos. E o diabólico aí é para dar uma certa apimentada nesse negro aí, né? Continuando. Próximo slide. Eu fiz essa intervenção e escrevi um prefácio para esse livro sobre o Lovecraft, sobre como é que ele seria encarado no século XXI, chama E.C., tipo What If, né? Lovecraft no século XXI. E num trecho desse prefácio eu explico isso, que eu optei por amortecer essa passagem sem prejudicar o efeito de terror e medo causado pela cena. Argumentei também que essa atitude é controversa, mas foi adotada por mim, a tradutora, com o aceite dos editores, né? E uma outra coisa que eu falei nesse prefácio foi, o amortecimento não é uma solução mágica, uma resposta salvadora aos conflitos enfrentados pelo tradutor, embora seja uma tentativa de lidar com eles de uma forma criativa e até inovadora. Pode ser considerado um tipo de censura, mas em alguns casos, censurar ou pelo menos amortecer apresenta-se como um caminho mais viável e menos agressivo. Seguinte slide. Slide. E aqui os meus apontamentos sobre esse autor, para quem não conhece, ele se tornou, nos últimos dez anos aí, bastante conhecido, porque ele caiu em domínio público e ele foi amplamente traduzido, tá? A minha opinião sobre ele, ele é autor interessante, muito imaginativo e original, mas ele tem um problema que transparece nas obras, que ele é francamente racista. se acha superior para o que nasceu na Nova Inglaterra e não esconde seu preconceito contra os imigrantes, né? E isso vai aparecer depois também. No prefácio, eu argumento que, apesar de Lovecraft ser fruto de sua época, esse é um argumento que as pessoas usam para assim, ah, por que você vai querer mudar o cara? Ele é fruto da época dele, né? Então, ele é fruto da época dele, num país em que até pouco tempo, em que até que havia leis de segregação racial nos Estados Unidos, até pouco tempo tinha lei de segregação racial, talvez não devêssemos continuar propagando certos posicionamentos pessoais dele. Próximo slide. E daqui, nesse trechinho, eu coloco os dois pontos polos, né? Quer dizer, é possível entender que o Lovecraft seja fruto da época dele, etc., mas será possível, será preciso aceitar? E aí, aquelas coisas que o John já apresentou sobre a opinião de alguns críticos, etc., sobre o Lobato também, né? Continuar publicando obras que veiculam esses sentimentos negativos não seria um modo de, mesmo que de forma não deliberada, preservar esse tipo de postura? O que fazer com uma literatura que agrada ao público, mas que, ao mesmo tempo, pode ser ofensiva a uma proposta moderna de convivência social? E aí, o lado oposto. Mas, então, proibindo as manifestações de intolerância, não estaremos também privando o público leitor de fluir as obras que estima? A liberdade de expressão não é um dos valores defendidos pela nossa sociedade, ou em nossa sociedade? Se Lovecraft não foi repreendido na época em que viveu, por que devemos puni-lo agora? A equação não é simples, mas podemos tentar encontrar um caminho intermediário. Discutir o assunto já é uma atitude positiva. Próximo slide. Isso é uma coisa que eu acho que é importante também, que, no prefácio, eu falo que nem sempre é possível fazer esse tipo de intervenção sem realmente alterar substancialmente o teor da obra. Por exemplo, o Lovecraft, embora eu tenha amortecido esse trecho, há outros trechos dele que são complicados também. Não sei se daria para amortecer todos. É uma situação bem polêmica mesmo. Mais para frente. Slide. Aí, um tempo depois da publicação, a editora me mandou uma crítica ao meu procedimento, que saiu no YouTube da própria editora. Então, a pessoa fala o seguinte, gente bonita da Martine Claret. Gostaria de fazer uma crítica a respeito da tradução dos contos de Lovecraft. A tal ética do amortecimento, utilizada em alguns contos, inventou e deformou várias frases e conceitos do autor em nome do politicamente correto, o que não existe no serviço de tradução. Adorei a palavra de serviço. Imaginem que, em nome da ética, alguém tivesse a brilhante ideia de retirar as frases racistas e que ofendem aos cristãos, nas obras do filósofo Nietzsche. Não faria sentido algum. Tampouco o objetivo de tal estratagema foi conseguido, exceto deturpar, diria até de maneira infantil, o pensamento de Lovecraft. Traduzir nunca significou concordar com o autor. Melhor seria se a equipe de edição responsável procedesse como a Darkside, que é uma outra editora, incluindo notas de rodapé, obrigado. Aí a editora falou, você quer responder? Bom, próximo slide. Eu sugeri que a editora respondesse que respeita as ideias do leitor, mas se ele prefere a tradução da Darkside, que adote essa tradução como sua preferida. Por que todas as traduções têm que ser idênticas, já que tem muitas convivendo? E eu, pessoalmente, valorizei muito essa oportunidade que a editora me proporcionou de, indiretamente que seja, dialogar com o público leitor. Próximo. Aqui eu vou apresentar para vocês o que foi que a Darkside fez e que o leitor, que me criticou lá no YouTube, falou. E a tradução era isso mesmo, ele era uma coisa grotesca, parecida com um gorila, as mesmas coisas, né? E daí ele puxa um rodapé, que é um pouquinho longo, mas eu vou pedir a paciência de vocês, que eu acho que vale a pena também para mostrar essa questão do rodapé. Próximo. Ó, o que o tradutor colocou? Lovecraft esposava algumas ideias claramente racistas. Para ele, qualquer um que não tivesse a pele clara dos nórdicos era inferior. Seus sentimentos excludentes eram endereçados não apenas aos negros, mas aos poloneses, mexicanos, portugueses e judeus. Ainda na adolescência, Lovecraft escreveu um poema chamado On the Creation of Negers, repleto de versos profundamente ofensivos. Contos como o horror em Red Hook, A Sombra Vinda do Tempo e o chamado de Cthulhu, que eu nunca sei como pronuncia esse nome, também trazem elementos racistas. Para alguns autores, como China, China, Mieville, o ódio de raça é um elemento fundamental da prova, prosa, desculpa, Lovecraftiana, pois, basicamente, seus monstros e aberrações são a representação de seus temores e fobias de raça. Continuando o próximo slide. Aqui termino, tá, gente? Em Providence, série de quadrinhos da autoria de Alan Moore e Jason Burroughs, quer dizer, Providence é uma série em quadrinhos que se baseia... Quer dizer, o Lovecraft é um personagem lá. Então, eles falam o seguinte, gays, judeus, negros e imigrantes são mostrados como inspiração para as aberrações de Lovecraft. Todos os monstros teriam sido inspirados nessas pessoas que ele despreza, né? Este Joshi, biógrafo do autor e provavelmente o maior especialista em sua obra, discorda a respeito da centralidade do racismo na obra de Lovecraft. Segundo ele, as posturas mais radicalmente racistas na obra do autor estavam presentes em seu trabalho de juventude e não eram centrais na história em si. Eu grifei isso aqui porque uma das coisas que me fizeram amortizar aquele pedaço, amortecer aquele pedaço, foi que aquela descrição grotesca do negro não ajudava em nada, não tinha nada a ver com o enredo. Não, era só uma demonstração de racismo mesmo, então dá para tirar. Ainda segundo Joshi, o racismo de Lovecraft foi sendo minorado com a idade e a maturidade. Seu casamento com uma mulher de ascendência judaica, ainda que fracassado, e o estabelecimento de relações com pessoas de ascendências diversas teria feito Lovecraft repensar suas posturas. Em 2014, após imensa pressão de autores do mundo todo, o World Fantasy Awards, um dos maiores prêmios atribuídos a autores de ficção científica e fantasia, mudou o desenho de seu troféu, que antes trazia um busto de Lovecraft. O racismo do autor teria sido o motivo. Aqui, só antes de eu terminar, existe também um movimento parecido com o movimento que o John mostrou em relação ao Lobato. Tipo assim, olha, ele se arrependeu. Ele, quer dizer, o Lovecraft, o Lovecraft, que eu saiba, nunca se retratou. Falou, olha, gente, desculpa que eu fui racista. Mas é que ele não foi, na época dele, acusado de racista. Acho que o Lobato pode ter sido, talvez, mais. Que, no caso do Jerka Tatu, ele foi. No caso, vários casos lá que o John comentou, né? Pode passar. Esse é meu último slide, que tem o troféu desse Fantasy Awards. O antigo está do lado direito, que é um busto, né? Como eles disseram, do Lovecraft. É mais a cabeça aí. E o novo, que é uma, sei lá, se se refere a alguma coisa do Lovecraft, talvez, ou não. É só uma figura que pode remeter a uma criatura com a lua no fundo, etc. Mas, só terminando, é um caso mesmo bastante controverso e a gente fica, assim, muitas vezes diante de situações difíceis em que a gente não sabe. Nesse caso, eu tomei uma postura que foi de comum acordo com os editores e eu achei que o resultado foi bom. Mas, obviamente, que não é todo mundo que vai gostar. Eu termino a minha fala aqui. Eu tenho uma pergunta para o professor John. Uma das últimas exemplos foi a neta ou a bisneta do Lobato que fez uma nova versão? Foi a bisneta? A bisneta Cleo Montero Lobato. Ah, sim. Uma versão feita por ela, alguém da família, que vem com essa intenção de mudar algumas coisas apontadas como problemática. O senhor acha que, por ser ela, da família, tem talvez uma credibilidade maior? Não sei se a palavra certa seria credibilidade. Mas tem uma força, uma aceitabilidade maior por ser uma pessoa da família, do Lobato, fazendo essas alterações do que, vamos dizer, alguém visto como um militante do politicamente correto? Isso é uma pergunta interessante. Cleo Montero Lobato, por isso que ele cresceu aqui em São Paulo, disse que ela fez história na USP. Aí, num certo momento, ela emigrou para os Estados Unidos, casada com um americano. Aí, o nome dela, antigamente, era Cleo Hill. e ela, não sei se junto com o marido, tem empresa de abajur artístico. E parece que só recentemente, nos últimos três, quatro, cinco anos, que ela se interessou em trabalhar com a obra do bisavô. Então, parece que houve um novo interesse para ela. E ela, agora, sai como, não como Cleo Hill, ou Cleo Hill Lobato, mas Cleo Montero Lobato. Obviamente, os livros assinados por Cleo Montero Lobato vão vender muito melhor do que os livros assinados por Cleo Hill. Acho que eu não tive chance de mencionar que ela está traduzindo para o inglês também. e ela já tem três, quatro portugueses e inglês também. Aí, tem o outro parente, o primo dela, Rodrigo Montero Lobato, que parece que houve uma certa briga de família. E ele está totalmente contra a ideia de mexer na obra do bisavô. Então, tem a briga de família. Um quer fazer, um quer alterar, outro não. Outro ponto que queria fazer é que foi em 19, a obra de Lobato entrou no domínio público. Que é muito, muito importante. Agora, qualquer um pode fazer o que quer com a obra dele. E eu espero ver, os puristas não vão gostar muito disso, e já falaram que não gostam. E eu espero ver muitas outras coisas, recriações, adaptações, pré-coelas, sequelas, e eu tento inventar a palavra mid-co, meio-coelas. Mas ninguém gostou da palavra, ninguém não está gostando nada. Meio-coelas, mid-co, coelas intermediárias. Por exemplo, emília crescida, narizinho crescido, briga de família, quando entre Pedrinho e narizinho, a dona Benta, a precoela, a dona Benta jovem, e seu marido misterioso dela, em Cerebodes. O campo está aberto, totalmente. nem todo mundo tem, pode colocar Monteiro Lobato como nome de família, mas o campo está aberto, e eu vi várias reedições da obra de Lobato, mas até agora, relativamente pouco, em termos de adaptação, reescrito, meio-coela, precoela, sequela. O livro que eu mostro e que eu gosto muito é esse de 100 Emílias, as versões artísticas de Emílias durante os 100 anos. Sim, mais alguma coisa? Érica, Samira? Sim, sim, obrigada, professor. Adorei o meio-coela, não é? Você é o mesmo-coela. Você é a primeira pessoa que gostou. Todo mundo me xinga quando... Eu sugeri aqui no chat meso-coela. Meso-coela. Não, 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 porque, não sei, acho que a gente, eu comecei a usar a palavra falando de Venute e outros, em português, foreignization, estrangeirização. e agora, acho que várias pessoas escrevendo sobre tradução usam estrangeirização em português. Então, não sei, acho que eu fui um dos responsáveis de introduzir estrangeirização. E talvez meia-coela, daqui a cinco anos, todo mundo vai usar meia-coela. Muito bom, muito bom. Então, Samira, você tem que usar também, se você gostou. Eu vou adotar também, professor. Divulgue. É que nem empoderamento, né? Eu lembro que... Cuidador também é uma palavra que, nossa, hoje é tão... Eu traduzi textos em que caretaker era um pepino para traduzir. porque ficava... Empoderamento era uma palavra horrível de você colocar. Então, essas coisas vão se impondo, né? Naturalizando, de alguma forma, pelo uso, né? Algumas até que a gente nem tanto gostaria, assim, mas... É verdade. Lembra dos participantes, mais alguma pergunta, pessoal? Podem colocar no chat ou abrir o microfone de vocês? Tá lixo. Olha, temos um aqui. Tá lixo. Eu vou ler em voz alta, Linita. Por favor. Linita, fiquei curiosa. Você costuma receber muitas respostas dos leitores, como aquele caso da mensagem do Facebook, ou acontece só em casos de traduções polêmicas? E você sente que esses leitores são tradutores, estudam tradução, ou simplesmente gostam de discutir polêmicas do ponto de vista social, ético e etc? Oi, Thalissa. Obrigada pela pergunta. Eu acho que esse... Esse leitor, especificamente, eu acho que ele não é uma pessoa que estuda tradução, não. Porque os termos que ele usou são quase, assim, beirando essa coisa que tradutor tem que fazer isso, tradutor tem que fazer aquilo, serviço de tradução. acho que essa pessoa não gostou do que viu e falou, não, agora vamos xingar. E tem essa prática nas redes sociais que a pessoa, enfim, fala, fala mal, mostra que tem uma certa cultura, ele citou Nietzsche, ó, ó, então ele leu Nietzsche. acho que tem uma mistura disso aí. É uma coisa, como diz a Viviane, é meio para si aparecer. Mas acredito que seja a opinião dele, sim. Agora, eu tenho, às vezes, umas experiências muito interessantes com pessoas que vêm de fora. Por exemplo, uma aluna minha no semestre passado, a gente já tinha voltado, né, da pandemia, e ela descobriu que eu tinha feito uma tradução das obras da Jane Austen que ela escreveu quando ela era menina ainda, né, as primeiras coisas dela são muito diferentes das dela hoje. Então, a menina ficou assim, foi lá falar para mim, ai, que legal, você traduziu os poeminhas, vocês traduziam não sei o quê, gostei do prefácio. Então, isso já acho que é uma, vamos dizer, uma abordagem de quem está pensando em tradução mesmo, assim, um pouco mais de dentro do que esse rapaz. Mas, a verdade é que esse diálogo não é muito frequente, nem com pessoas de dentro, nem com pessoas de fora. Tem pouca coisa, pelo menos que chega a mim é muito pouca coisa. Vou ligar o microfone, dá para me ouvir? Sim. Eu pensei justamente isso, como talvez a polêmica pelo tema mesmo, pelo conteúdo ético, social, etc., excita a discussão nas pessoas, independentemente da área. Então, acho que isso é uma característica muito da internet, dessa efusão absoluta de pensamentos e opiniões. Então, é uma micropolêmica, seja qual for, eu quero comentar, eu quero participar, eu quero dar a minha opinião. E isso é legal, mas ao mesmo tempo, dentro dos estudos de tradução, tem tanta coisa que pode ser feita do ponto de vista produtivo, com a polêmica, mas aí alguns comentários nesse sentido, enfim, eu queria saber se isso era uma coisa comum ou não, mas eu acho que é mais pontual. Eu acho que é mais pontual. O John, vou fazer propaganda aqui do meu colega, tem um texto sobre polêmicas, sobre traduções, entre tradutores e críticos de tradução, que figuraram num jornal que era um suplemento da Folha de São Paulo, vocês não tinham nem nascido ainda, chamava Folhetim. E esse Folhetim era um suplemento de cultura que dava espaço para discussão de traduções, principalmente quando a coisa virava baixaria e virava, né? Então, era como se fosse um palco para as pessoas se digladiarem ali e tal. Mas também foi uma época, aconteceu algumas, tem também um texto da Rosemary Arrojo, que fala sobre uma polêmica entre o Nelson Asher e o Paulo Vizioli, são coisas muito interessantes. Mas, não sei, acho que eram tempos outros, né? Hoje em dia, a gente tem essa coisa, essa democratização do espaço, em que as pessoas podem dar a opinião delas, e isso tem uma contrapartida meio ruim, que é quem quer desancar, desanca, né? Enfim, às vezes pode causar danos psicológicos nas pessoas. Eu não sei, eu não participo muito de rede social, então, não posso dizer muito sobre esse meio aí. as redes sociais, elas costumam sempre ser mais para o negativo mesmo, né? Tem um, só um pequeno adendo, que tem um grupo no Facebook que chama Mandou Bem Tradutor, em que é um grupo voltado para as pessoas elogiarem os colegas. foi criado pelo William Casimiro, né? Ah, sim, sim. Presidente da Abrates, hoje tem o Translators 101, vale muito a pena, as pessoas vão lá para encher a bola dos colegas mesmo. Então, assim, ó, eu assisti. É, assisti tal, e geral acontece bastante com legenda, mas também tem dublagem, também tem interpretação, né? Quando vem um pessoal de Libras em algum evento, então, eu acho que dá aquela aquecidinha no coração, né? Para combater um pouquinho. Muito legal, né? Uma tentativa de fazer um movimento mais positivo, assim. Aqui só entra quem elogia. Sim, sim. Então, vale muito a pena. Que não deixa de ser um tipo de censura também. Sim. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Nós temos aqui no chat também um comentário, né? de algumas alunas do Yale, Daphne, Ana e Lia, temos um trabalho interessante, feito numa disciplina de um caso de embrequecimento em um livro de best-seller da autora que recentemente também passou a J.K. Rowling, né? Passou no sentido que vendeu mais, meninas, é isso? Isso, ela recentemente passou a J.K. Rowling em vendas. Ah, ela ultrapassou, entendi. É, ela ultrapassou o número de vendas da J.K. Rowling aqui no Brasil, é uma autora que está ficando super famosa, a Sarah James, e ela foi lançada pela Galera Record, e a Galera Record teve, foi assim, um caso editorial em questão, porque teve problemas não só de embranquecimento, mas de apagamento de personagens LGBTQIA+, LGBTQIA+, também problemas da diagramação, toda uma questão editorial completa relacionada a esses livros, mas a gente focou em um trabalho feito por uma disciplina da professora Érica, inclusive, sobre embranquecimento. Vocês já publicaram? Tem que publicar isso aí, meninos. Muito legal. A gente não publicou. Tem que publicar. Como que é o nome de novo? Eu peguei o nome da autora. Fique aí no chat. Eu vou colocar no chat. Coloque no chat. A Ana colocou. A Sarah James. Nesse caso específico, a editora trocou, inclusive, de tradutora. E falaram que iam fazer outra tradução, então foi uma, um poder que os leitores tiveram muito grande, que levou a editora a contratar outra tradutora e a fazer uma nova tradução a partir dessa pressão mesmo dos leitores. Então, quer dizer que ela vai desembranquecer, desapagar, assim? É, na verdade, o problema foi logo na pré-venda, assim que os livros das pré-vendas começaram a chegar, os fãs começaram a postar no Twitter, muitas reclamações no Twitter, e que levou até um pronunciamento no Instagram oficial da autora. A autora pediu para uma amiga brasileira fazer uma tradução dela, falando que estava muito chateada com o caso que tinha ocorrido e que ela ia conversar, tomar medidas legais e tudo mais. isso fez a galera correr para resolver esse problema. Então, eles logo tiraram as edições, a primeira edição do mercado e colocaram já uma segunda edição com uma revisão... Uma leitura... Uma leitura... Eu esqueci o nome. Sensível. Uma leitura sensível com um grupo de leitura sensível. Mas, agora aparece o nome da pessoa que fez a leitura sensível. mas ainda não aparece o nome da revisão e só aparece o nome da tradutora também. Aliás, essa estourou bastante com a Sarah porque ela é uma autora em ascensão. Só que essa thread no Twitter reclamava de vários autores de fantasia da galera recorde, né? E apagamento não só de cor, mas também de sexualidade. Caramba! Não sabia. Muito interessante. Foi bem assim. e observação, o Twitter só foi tão longe porque ele estava em inglês. Foi escrito por um brasileiro em inglês. Também tem essa. Pois é. Eu sou no problema. Coisas da modernidade. No meu tempo, a gente mandava sinal de fumaça. Muito bacana. Mas vocês têm que publicar, hein? Estou vendo aqui comentários na internet. Tem muita coisa. Sim. Falta de representatividade nos livros. Falta de diversidade. Falta de... A cor. Únicos personagens negros são secundários. Os personagens negros Romantização de assédio sexual. Fere dançando semi-nua e drogado no colo de Rysand. Ok. Ah, não. Parece que tem toda uma controvérsia. Sionismo. Ah, não. Sim. Ok. Tem outra coisa interessante. Tem controvérsia. Tem muita coisa na internet. Sexual violence, bad boys and a court of thrones and roses. Não. Parece que muita coisa interessante, sim. Não tem, tem, tem. Tem. Não tem, tem. Como dizem. É. O primeiro que eu estou dando uma olhada no universo da Sardin Mask, ela tem três séries distintas publicadas já e todas estão, tipo, é como se fosse um multiverso. Exato. A que está fazendo mais sucesso é o Court of Thrones and Roses, que o professor estava lendo parte do enredo. E o que a gente está falando também que é a mais nova, que é o Preston City, que teve a mudança de tradutoras. E daí deu para ver melhor esses percalços na tradução e na falta de edição do livro para a publicação. Tanto que o segundo livro a gente estava lendo e a tradutora a escritora judia. Então, tem toda uma questão dos campos de concentração e como isso é tratado no universo dela. E os Asteri, que são os malvados, tem uma parte que ela fala assim Hail the Asteri em inglês. E em português ficou Salve os Asteri. Eles traduziram Hail. E foi uma tomada de posição muito assim pesada. É uma coisa muito pequena, mas apaga toda a questão da comparação nazista que ela faz com esses Asteris. Então, tem outras... Daphne, como é que escreve essa saudação em inglês? Hail. Hail. H-A-L. É H-A-I-L. H-A-I-L. Hail. É porque se fosse em alemão, acho que teria... Não sei, eu não estou entendendo, estou dando só para... Hail Caesar. O inglês é alemão, né? O inglês, ele deixa o alemão do Hail e o português... Se ele deixa em alemão, é com E, não é? Ah, deve ser, Lenita, eu não sei. Hail Hitler. Hail Hitler. É, Hitler. É, mas o Hail Caesar não parece problemático. Não, não é. É Ave Caesar, não é, que a gente traduz? Agora, se ela escreveu em inglês com o termo em alemão, a coisa tão sutil é uma letrinha, né? Mas faz toda a diferença. É, e por incrível que pareça, não é a mesma tradutora do primeiro livro, que foi trocada pelos casos de embranquecimento. É outra que já traduzia livros dessa mesma autora, que traduziu todos os outros livros anteriores dessa autora, mas não dessa série nova. Vocês têm coisa escrita? A gente não. A gente não. foi só um trabalho de graduação, de final de curso, assim, de graduação. Manda para a gente dar uma olhada, seria interessante. Né? A gente não vai roubar esse trabalho. Não, acho que seria interessante. Seria interessante. Manda para a gente dar uma olhada, seria interessante. eu acho que às vezes algumas revistas exigem doutorado de todos os autores, mas a Érica entra junto, Paulo. Claro, sim. no caso da Traditermis, se um tiver doutorado. Com certeza, sim, sim. Mas eu tenho interesse para ler alguma coisa, porque nunca tinha ouvido de Sarah Haas antes, mas, antes de hoje. Eu também não, nada que eu conheço. Nem eu, conheci com elas. Bom, gente, a gente já está chegando no horário, né? Que nós tínhamos previsto. Agradecer demais ao John e à Lenita pelas apresentações que foram ótimas. Eu sugeriria que todo mundo ligasse para a gente fazer um print. Ok, sim. Né? Ok. Eu não, alguém que seja um pouco mais tecnológica do que eu. Laís, Ana, por favor, façam aqui. A gente confia mais no print de vocês do que no meu. Temos uns três gêmeos. É que elas moram juntas. Estão juntas? Parecem, né? Parece que tudo junto, tudo corpo está junto. Tem só duas pernas e três cabeças. Aham. Eu vou falar, esse é o quarteto fantástico. A Davin, a Laís, a Lia e a Ana, que é, né? Está aí para ajudar a gente. E aí,